SBTB, oferecimento Santander, investindo forte no Brasil Boa noite, veja agora no Senac Acontece Notícias A polícia monta o cerco para prender os homens que planejavam atacar delegacias no Maranhão Especialistas dizem que o vão por onde caiu uma criança no aeroporto do Galeão Está fora dos padrões internacionais de segurança O presidente do Supremo Tribunal Federal nega os recursos do deputado João Paulo Cunha do PT Condenado no mensalão Uma nova onda de frio volta a castigar o Nordeste dos Estados Unidos E a temperatura em Nova Iorque chega a 11 graus negativos E a reabertura do museu mais antigo do Brasil revela um acervo rico em peças pré-históricas Entre elas estão fósseis de dinossauros O shopping Galeria Florencio, que fica na região central de São Paulo, foi fechado nesta sexta-feira por determinação da prefeitura Segundo a administração municipal, a medida foi tomada por conta de uma operação de combate à pirataria Contrabando e sonegação fiscal No prédio de quatro andares, na rua Florencio de Abreu, a Guarda Civil Metropolitana disse já ter apreendido 50 mil produtos ilegais Que foram levados para um depósito A operação começou ontem no local e deve durar duas semanas Mais de 200 lojas estão sendo fiscalizadas Ela atinge mulheres, mas muito temida pelos homens Atenção pré-menstrual ou TPM atrapalha a vida Pode trazer alteração de humor, dor de cabeça, ansiedade e dores abdominais muito fortes Um estudo publicado na semana passada mostra que talvez a solução para esse pesadelo esteja na alimentação Pesquisadores americanos descobriram que o risco de desenvolver esses sintomas nos dias que antecedem a menstruação É menor entre as mulheres que consomem legumes e verduras, como feijão, lentilha e espinafre Uma das explicações é que o ferro está relacionado à produção de serotonina Um neurotransmissor que ajuda a regulação de humor A polícia de São Paulo procura uma mulher que finge interesse em aulas de yoga Para furtar objetos de alunos em academias de ginástica Nesta semana, quatro vítimas de duas academias registraram boletim de ocorrência na polícia Porque deram faltas de bolsas celulares e dinheiro Foi nesta sala que a mulher ficou por 40 minutos praticando yoga A professora conta que não desconfiou de nada Ela pediu para sair mais cedo, uns 10 minutinhos antes Eu liberei, daí eu conduzi ela até a porta, abri Ela foi direto para o vestiário, pegou as coisas e foi embora O vestiário é esse aqui, fica bem ao lado da sala Neste armário estavam as bolsas de quatro alunas Não tem cadeado A golpista aproveitou os últimos minutos da aula para levar mais de mil reais em dinheiro Cartões de crédito, celulares e documentos pessoais O cantor Justin Bieber foi preso nesta quinta-feira em Miami Beach, no estado americano da Flórida Ele é acusado de três crimes Resistir sem violência à prisão, dirigir alcoolizado e com a carteira de motorista vencida há sete meses A polícia afirma que o cantor e um amigo estavam dirigindo a cerca de 90 km por hora Em um local onde a velocidade máxima permitida é de apenas 48 km por hora Dois carros pretos que faziam a segurança de Bieber bloqueavam a pista para que outros motoristas não atrapalhassem a diversão dele O policial que abordou Justin Bieber relatou que foi xingado cinco vezes pelo cantor E que logo percebeu pelo forte cheiro de álcool que ele havia bebido Depois de preso, Bieber passou por um teste que comprovou que ele não tinha condições de dirigir O Senac Acontece Notícias termina aqui Fique agora com o Gente Fina Boa noite e boa sorte